Então, obrigado, Guilherme. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme, R3 de UTI. E antes de começar a apresentação, eu quero pedir desculpas, porque eu vou começar mentindo, tá certo? Eu não vou falar de todas as doenças neuromusculares. Eu vou falar das agudas, e em especial duas, a Guillain-Barré e a Cris Miastênica. Vamos lá, então. Ih, você está ouviu? Oi, desculpa, não está aparecendo. Acho que não está aparecendo os slides. Isso, isso mesmo, não está aparecendo os slides. Desculpa, a sua amiga, a minha. Desculpa, desculpa, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como acontece a falência respiratória nas doenças neuromusculares, como é que a gente faz uma avaliação inicial, que exames a gente tem à disposição para poder avaliar esse paciente, e aí refletir um pouquinho sobre como indicar a ventilação nos pacientes, quando usar a ventilação não invasiva, e tentar entender qual seria o melhor momento para estubar esses pacientes depois deles terem ficado ventilados aí durante algum tempo. Então, a gente, só rapidamente, alguns tópicos sobre anatomia. A gente fala da falência respiratória na doença neuromuscular como uma falência de todo o aparato respiratório. O paciente perde a capacidade de respirar porque o músculo falha. E a gente tem dois grandes grupos musculares responsáveis pela ventilação. O primeiro deles, o diafragma, inervado pelos nervos frênicos, que têm as suas raízes de C3 a C5, e os músculos acessórios, que são os intercostais, o escaleno e o esternocleidomastóide. Mas tem também uma série de outros grupos musculares que são importantes não diretamente pela ventilação, mas por manter a via aérea superior pérvia, e, sobretudo, músculos que são envolvidos na capacidade do paciente limpar a via aérea, de tossir. E esses grupos musculares também podem ser acometidos nessas doenças neuromusculares. Bom, a fraqueza e a falência diafragmática dos músculos intercostais, quando acontece, tem como primeira forma de compensação a ativação de musculatura acessória. Nesse momento, o paciente faz algumas microatelectasias, e como compensação parcial, ele começa a ficar ataque pineico, ele pode desenvolver uma alcalose respiratória, e ele diminui, ele tem um mismatching de ventilação para a efusão regional. À medida que ele, por causa dessas microatelectasias, o esforço ventilatório tende a aumentar, e a fadiga muscular vai sendo cada vez maior, o paciente tenta compensar, aumentando a frequência respiratória com uma respiração mais superficial, e nesse ponto ele ainda consegue manter o PCO2 em níveis normais. E só muito tardiamente, quase perto de fadigar completamente, é que o paciente vai começar a hipoventilar, e aí vai começar a ficar acidótico e elevar o PCO2, e a atelectasia, em piora, vai elevar o lepoxemia. Então são sempre, como a gente já sabe, dois sinais tardios, tanto a acidose respiratória quanto a hipoxemia. E quando a gente vai falar das doenças neuromusculares, acho que o primeiro raciocínio que a gente precisa fazer é de qual grupo geral de doenças a gente está falando. Se a gente está falando de um paciente que era previamente ígido, sem nenhuma doença, e que de repente começa a ficar fraco, de modo progressivo, se a gente está falando de um paciente que já teve alguns quadros de fraqueza, ainda que não diagnosticados, mas que já algumas outras vezes exacerbou, e está agora numa nova exacerbação, então a gente está falando de uma miastenia, ou então a gente está falando de uma doença que se instalou às vezes na infância, que acompanha o paciente ao longo de toda a sua vida, que vai progredindo, e que em algum momento chega ao final da sua evolução, com o paciente se apresentando para nós em insuficiência respiratória. Como é que a gente faz, só um repassar na avaliação clínica inicial. Acho que é importante quando a gente se vê diante desse paciente, como as informações às vezes são muitas, as histórias são, em geral, às vezes longas, algumas perguntas acho que são importantes a gente não esquecer para elucidar a etiologia do paciente, lembrando que definir a etiologia muitas vezes pode definir o desfecho do paciente na internação. Então, a primeira coisa, o paciente já teve alguma fraqueza semelhante antes. Isso é importante para pensar nos diferenciais. Se ele tem algum antecedente, alguma doença conhecida, ou que a gente precisa investigar, que possa estar associada a essas doenças neuromusculares. Eu faço destaque para as neoplasias, em especial para algumas síndromes paraneoplásicas, que podem estar associadas a miastenia graves, ou ao Lambertito, e algumas infecções, como infecção por HIV, e a gamopatia monoclonal, que pode estar associada a algumas desmielinizantes. Se o paciente já tem fadiga no seu dia a dia, quando ele faz esforços habituais, e se esses sintomas são piores ao fim do dia, se eventualmente ele teve alguma infecção recente, respiratória e gastrointestinal sendo as mais comuns, que podem ser tanto trigger de Guillain-Barré, quanto de uma exacerbação de miastenia, se ele tem algum quadro de dor abdominal, constipação, vômito, ou qualquer sintoma psiquiátrico, a gente precisa pensar em porferia. Algumas vezes o Guillain-Barré se apresenta, não como idiopático, mas associado a uma doença como porferia. E se teve alguma mudança ou associação recente de medicação, que pode ser desencadente de crise miastênica. Por fim, se teve alguma lesão traumática ou manipulação cirúrgica de pescoço, coluna cervical e tórax, para pensar em lesão de nervo frêmico. O exame físico inicial, acho que quando o paciente chega em insuficiência respiratória, a primeira coisa é tentar entender o quão perto esse paciente está de fadigar e entrar em uma parada respiratória. Então, alguns sinais de que o paciente está fazendo um esforço extra habitual. Ele está taquicárdico, ele está diaforético, ele está taquipineico, ele está inquieto. É um paciente que, em geral, não consegue ficar completamente deitado, ele respira pior quando deita, então ele tende a ficar sentado, fala com dificuldade, de maneira entrecortada. Ele não consegue contar diretamente de 1 a 20, isso é uma das avaliações que a gente vai discutir a seguir. E ele pode ter algumas fraquezas, em especial aqui, destacada a fraqueza de região cervical. No exame neurológico, é importante a gente avaliar exames da face, então se ele tem função óculos motor preservada, se ele tem fraqueza orofaringe e laríngea, talvez esse seja um dos sinais que a gente não pode esquecer. Ele é capaz de tossir, ele consegue engolir com competência, e ele consegue mastigar. Se ele consegue, a gente pode fazer o paciente repetir movimentos para ver se ele fadiga com essas repetições, e a gente tem que testar os reflexos, isso pode ajudar a diferenciar entre as causas principais, a ausência de reflexo, falando a favor de algumas desmielinizantes, e uma hiperreflexia apontando para lesões de neurônio motor, e eventualmente a diferença entre fraqueza proximal e distal apontando como um diferencial entre miastenia e as desmielinizantes. Eu trouxe esse trecho de um dos artigos que a gente vai discutir para a gente ter ideia de como era feita a avaliação sistematizada desses pacientes com Guilain-Barré, acompanhados nessa corte, que se eu não me engano é do grupo francês. Então eles avaliavam a fraqueza de todos os membros, eles viam o reflexo, todos os reflexos profundos principais, o exame de pares cranianos, viam fraqueza de tronco e de musculatura respiratória, com os testes que a gente vai discutir a seguir, viam parestesia e propriocepção, e por fim, disfunção autonômica. Então talvez esses sejam exames fundamentais que se a gente não conseguir fazer todos os outros, seriam essenciais que a gente fizesse no acompanhamento do paciente com essas doenças. E lembrar sempre de que existem alguns sinais que apontam para uma falência iminente. Então o paciente tem uma fala intercortada, tem uma respiração superficial, está taquipneico, ele não consegue inspirar completamente. muitas vezes a gente vê a ativação da musculatura acessória, em especial esternocleido, mas pode ser que isso não seja visível e palpar muitas vezes, antecipa o diagnóstico. O paciente tem uma tosse fraca ou então não consegue manejar a secreção de maneira adequada. E lembrar de alguns sinais que indicam especificamente a aproximação da falência diafragmática. O paciente que durante a noite fica hipoxêmico e hipercápnico, tem um sono não reparador, pode estar se aproximando de uma falência diafragmática, uma vez que na fase REM o diafragma é o único músculo que se mantém ativo para fazer o paciente respirar de maneira efetiva. Então são sinais que antecedem bastante a falência propriamente que podem indicar para a gente o curso que o paciente está seguindo. A respiração paradoxal, que acho que todo mundo lembra e conhece, e o batimento de asa de nariz e tiragem de fúrgula. Aqui só para relembrar o que é o movimento paradoxal, a gente quando inspira faz um movimento sincrônico do abdômen, o abdômen sobe junto com o tórax. na fraqueza diafragmática, perdão, na paralisia diafragmática, esse movimento é assincrônico, enquanto o tórax está se expandindo, o abdômen desce. E lembrar que quando a gente se vê diante dessa fraqueza diafragmática, a gente precisa lembrar de todos esses diagnósticos. E todas essas perguntas que a gente viu até aqui podem nos ajudar, nos guiar através desses diferenciais. Eu queria discutir agora um pouquinho com vocês quais são os exames que a gente tem disponível antes da gente pensar em como eles se aplicam no guilambarrei e na miastenia. Bom, a avaliação da musculatura respiratória ela pode ser feita de três modos gerais. Então você pode avaliar o movimento da parede torácica e a ideia é detectar movimentos paradoxais da caixa torácica e do abdômen antes que eles sejam visíveis a olho nu e as sincronias de movimento. São exames menos usados na prática e por isso que eu não vou discuti-los em profundidade. Mas é importante que a gente saiba que existem e que já foram usados para avaliar esses pacientes. Por fim, desculpa, a gente pode ainda avaliar a força global de toda a musculatura respiratória ou só da força diafragmática. Para ver o músculo como um todo a caixa torácica e o diafragma a gente pode avaliar volume pulmonar capacidade vital pressão INS e expiratória máximas e a pressão nasal esofágica no SNIF test. E a força diafragmática depende da pressão transdiafragmática máxima ou da avaliação da espessura diafragmática. Tudo bem. Como é que a gente faz então para avaliar o volume pulmonar? É simples. A gente coloca o paciente na pletismografia a gente vai ver que ele tem uma redução da capacidade pulmonar total ele tem uma redução da capacidade vital tem um VF1 reduzido com uma relação preservada e uma CRF normal reduzida e está feito o diagnóstico. Só que eu preciso levar um paciente que está na UTI e talvez próximo do tubo ou entubado para fazer um exame que não é tão simples assim. Então obviamente não é prático não é o que a gente vai usar mas a gente sabe que se a gente em algum momento encontrar um paciente nesse perfil temos que pensar nisso aí. É muito mais fácil a gente avaliar coisas ali a beira-leito e a redução da capacidade vital talvez seja o marcador mais sensível para a gente conseguir identificar um paciente que está evoluindo com paralisia diafragmática. Então a gente faz o teste a gente avalia a capacidade vital com o paciente em pé e deitado e vê a variação dessa capacidade nessas duas posições sendo que uma redução maior que 30% em supino indica uma paralisia diafragmática bilateral. E lembrar que esses testes eles vão estar alterados quando o paciente já tem uma redução de pelo menos 50% da força muscular. Então o paciente precisa estar bem adiantado na doença para que essa variação aconteça. Em relação às pressões inspiratórias a gente já viu os testes talvez já tenhamos discutido isso em outros momentos mas a gente pode avaliar a pressão INS e a expiratória máxima lembrando que a gente pode começar a pressão inspiratória máxima tanto do volume residual quanto da CRF e na CRF a gente vai estar avaliando só a participação do músculo sem o recolhimento elástico do pulmão só que na maior parte das vezes na maior parte dos estudos os pacientes começavam do volume residual e talvez seja por isso que a gente faça os testes desse jeito os valores que a gente tem em mente vem de um paciente em volume residual que faz um esforço inspiratório máximo. E da mesma forma a pressão inspiratória ela pode começar de uma capacidade residual funcional ou de uma capacidade pulmonar total. De novo os testes quase todos os estudos começam da capacidade pulmonar total e é assim que a gente vai fazer também com os nossos pacientes. Lembrar que a redução da PI e da PEMAX apontam no sentido de uma fraqueza muscular generalizada enquanto a fraqueza isolada do diafragma começa a se mostrar primeiro como uma redução da PEMAX. Isso de modo geral talvez não seja tão importante no que a gente vai discutir. Só para mostrar para vocês o sniff test que eu não conhecia esse é um dos aparelhos utilizados esse probe azul é encaixado na narina do paciente o paciente a gente pede para que ele faça uma índice e uma expiração máxima perdão uma expiração máxima e ele faz uma inspiração forçada máxima e a gente consegue avaliar o quanto de pressão ele está fazendo na narina é um pouco diferente da PEMAX é um exame descrito como mais reprodutivo do que o PI e o PEMAX mas a gente utiliza menos talvez no contexto ambulatorial seja mais utilizado por fim a avaliação do funcionamento diafragmático especificamente sem considerar agora o restante da musculatura da caixa torácica primeira forma que a gente pode fazer isso colocamos um cateta um no esôfago um no estômago a gente mede a pressão gástrica a pressão esofágica a pressão gástrica representando a pressão abdominal e a esofágica a pressão pleural e a gente faz a diferença entre essas duas isso representando a pressão girada através do diafragma os valores de referência estão descritos aí mas eu volto a considerar a dificuldade de realizar esse tipo de teste é muito difícil instalar uma sonda especialmente garantir que essa sonda está bem localizada para fazer uma medida acurada no dia disso é um teste de aplicação um pouco mais complexa mas está descrito em alguns estudos acho que vale a pena a gente ter em mente que isso existe e a gente pode estimular o nervo frênico fazer uma estimulação transcutânea elétrica ou magnética e avaliar da mesma forma como a gente avalia para os nervos periféricos o tempo de condução o potencial de ação combinado do diafragma e eventualmente avaliar a pressão transdiafragmática usando como início do movimento agulhamento diafragmático esse estímulo então só para a gente relembrar como se faz o probe é um probe externo a gente não faz existe a possibilidade de fazer o agulhamento do diafragma mas isso é um pouco mais invasivo a gente costuma fazer um probe externo colocado mais ou menos no nono espaço intercostal na linha axilar anterior o paciente a gente identifica o externo Cleidumastoi que está aqui apontado e na borda lateral a gente faz o estímulo ou elétrico ou eletromagnético e isso vai gerar uma onda de despolarização do nevofrênico o nevofrênico ativa o diafragma aqui embaixo e esses receptores captam a despolarização do diafragma lembrando que são duas fases uma primeira fase de despolarização uma repolarização voltando a potencial de repouso é possível ainda fazer imagem do diafragma só o raio-x é muito ruim para avaliar mas eventualmente pode dar uma ideia de uma fraqueza diafragmática mas em geral o raio-x a gente usa para ver complicação de parênquima pulmonar vamos deixar ele nessa função que ele cumpre melhor a fluoroscopia do diafragma a gente pode ver o diafragma em movimento durante o exame baixa sensibilidade especificidade muito difícil de ser realizado no paciente em UTI por fim acho que o exame que a gente gosta muito demais da conta que é o ultrassom a gente vai discutir um pouquinho da aplicabilidade dele nesse contexto então essa é a posição a gente coloca o probe aqui na zona de a posição do diafragma com a caixa torácica mais ou menos nono oitavo espaço intercostal linha axilar média e a gente avalia duas coisas a gente avalia a espessura total do diafragma e a gente avalia a variação da espessura com a índice e com a expiração bem essa variação ela é a variação da espessura com a inspiração é proporcional ao encurtamento diafragmático enquanto a espessura no final da expiração ela é associada à força que o diafragma faz quando a gente tem uma paralisia a gente consegue ver uma espessura menor do que dois milímetros no fim da expiração e a gente não vê esse espessamento importante ao final da inspiração eu trouxe esse primeiro estudo para ilustrar a aplicabilidade do ultrassom em pacientes que tem paralisia diafragmática latocenso aqui do lado esquerdo a gente vê pacientes normais o diafragma direito e o diafragma esquerdo a gente percebe que eles são muito parecidos tanto na espessura quanto na variação da espessura com a inspiração mas quando a gente olha o paciente que tem um dos diafragmas paralisados essa variação das medidas é bastante significativa isso basicamente mostra para a gente que eu consigo diferenciar o paciente que tem um diafragma paralisado não sei se isso necessariamente vai se aplicar aos pacientes que a gente está discutindo a gente vai refletir sobre isso mas é uma ferramenta capaz de diagnosticar a paralisia aqui só para mostrar que nos pacientes que tinham uma paralisia bilateral eles se diferenciavam de maneira significativa dos pacientes que eram voluntários saudáveis e também dos pacientes que tinham só um dos lados paralisados talvez um pouco mais difícil de diferenciar mas como a gente está discutindo doenças que em geral falam acometem o diafragma bilateralmente talvez essa seja uma ferramenta E qual é a sensibilidade e a especificidade desse teste para diagnosticar uma neuropatia frênica Nesse estudo que avaliou pacientes com esse tipo de distúrbio eles usaram dois valores para tentar diferenciar pacientes que tinham ou não uma uma neuropatia frênica a espessura e a razão do espessamento que é aquilo que a gente estava discutindo aqui uma espessura na inspiração maior que 0,14 e uma variação maior do que 20% eles conseguiram recrutar 82 pacientes avaliaram 166 M diafragmas alguns pacientes excluídos no total 132 os pacientes que tinham resultados anormais 100% deles tinham realmente uma condição de anormalidade presente quando o resultado era normal a maior parte realmente não tinha nenhuma doença e uma minoria dos pacientes teve um teste inconclusivo isso dá para a gente uma sensibilidade uma especificidade de 93% e de 100% respectivamente nesse grupo de pacientes se a gente comparar com alguns outros exames que a gente discutiu a taxa de capacidade de identificação a porcentagem de pacientes que tinham exames anormais realmente tendo doença é bastante significativo é bem maior no ultrassom do que em outros métodos é um método simples a gente consegue usar a beira-leito talvez a gente tenha que ter isso na manga e essa é uma sugestão da revisão do New England sobre doença diafragmática de como pensar na paralisia diafragmática um paciente que tem uma capacidade vital normal que no teste e na variação da capacidade vital entre a posição supine e autostática seja menor que 20% muito provavelmente não tem uma paralisia diafragmática se a gente avaliar a pressão inspiratória ou a pressão inspiratória no SNIF esses pacientes tiverem uma pressão maior do que esses valores de referência muito provavelmente eles não têm uma paralisia e por fim a gente pode usar o ultrassom ou a pressão transgiafragmática para terminar de diferenciar aqueles pacientes que com esses testes mais simples a gente não conseguiu diferenciar e aqui ele sugere exatamente uma espessura maior do que 2 milímetros e uma variação maior do que 20% entre INS e expiração muito bem então a gente avalia o paciente dessa forma a avaliação clínica e os exames acessórios são esses e qual que é a aplicação disso tudo na prática então a gente tem que entender primeiro qual doença que a gente está tratando o curso que essa doença tem é importantíssimo e é importante definir o que a gente quer do exame se a gente quer fazer diagnóstico diferencial a gente quer saber sobre o risco do paciente para a ventilação mecânica a gente quer saber se ele vai recuperar a força ou se a gente quer saber se a força dele é suficiente para a gente poder estubá-la a primeira síndrome que a gente vai discutir é a síndrome de Guillain-Barré é a que a gente vai conversar mais porque é a que tem mais material disponível talvez o material mais interessante também as indicações primeiro eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que indicou tubo para os pacientes com Guillain-Barré talvez isso guie a gente na hora de avaliar esses pacientes então os pacientes com Guillain-Barré classicamente foram entubados porque eles tinham uma evidência clara de fadiga muscular todos aqueles sinais que a gente discutiu previamente ou porque ele tinha uma fraqueza orofaringe muito importante ele não conseguia tossir efetivamente não conseguia deglutir de modo efetivo ou porque ele tinha uma capacidade vital muito reduzida abaixo de 15 ml por quilos ou porque tinha um PO2 menor do que 70 milímetros de mercúrio esses esses critérios foram usados nesse nesse trabalho de 1985 e eles tinham uma excelente acurácia para dizer o paciente que ia ser entubado enfim para definir o paciente que ia ser entubado no momento da entubação mas o paciente que estava numa fase anterior a isso tudo aqui acontecer ele não conseguia dizer bem se ia ou não evoluir para tubo e daí que vem alguns estudos que a gente vai discutir a seguir que tentaram exatamente identificar esses critérios outra uma outra indicação de tubo na síndrome de Lambarré foi a desse grupo a do grupo a dessa corte de um grupo francês que definiu critérios maiores e menores para indicar entubação sendo que um critério maior ou dois menores já definia necessidade de ventilação mecânica assistida invasiva então um desconforto intenso APA CO2I APAO2 alteradas e uma capacidade vital reduzida ou dois menores uma tosse ineficaz incapaz de fazer de proteger via aérea fazer higiene bronquica adequada uma disfunção bulbar intensa então tosse ou aspiração recorrente e a telectasia em raio-x de tórax perfeito então eu sei quando eu tenho que entubar o paciente mas eu queria saber o paciente que talvez precise ser entubado é aquele paciente que talvez eu olhe com mais carinho que talvez eu trie para uma UTI que eu vou ficar de olho porque a chance dele para o tubo é muito grande é isso que a gente vai tentar entender agora eu trouxe esse primeiro trabalho que é de 2001 da Mayo é um trabalho talvez o primeiro trabalho clássico citado aí sobre avaliação de fatores preditores da necessidade de ventilação bom eles pegaram pacientes que foram internados com síndrome de Guillain-Barré fizeram uma avaliação retrospectiva e tentaram identificar entre os pacientes que receberam ventilação e os que não precisaram ventilação as características clínicas enfim de exames complementares que eram diferentes entre os dois era simples assim e eles encontraram algumas diferenças então a primeira delas o paciente que tem uma disfunção bulbar importante ele tem mais chance de ir para o tubo e parece óbvio porque essa é uma das coisas que a gente usa para entubar se o paciente tosse mal se o paciente engasga com frequência isso é uma das coisas que vai nos fazer pensar entubar então lógico que se ele tem uma disfunção mais importante talvez ele vá mais para o tubo uma disfunção autonômica mais importante também foi relacionada a uma maior taxa de ventilação isso aqui da mesma forma como uma paralisia bilateral facial talvez indique a gravidade da doença pacientes mais graves evoluem pior e precisam mais de tubo e por fim o tempo de evolução entre o início dos sintomas e o momento de pior sintomatologia então a diferença entre esses dois momentos menor do que sete dias ou menor igual a sete dias indicava também uma maior chance de ir para a ventilação e de novo indicando um paciente que tinha uma doença mais grave mas é o trabalho que apontou as coisas para as quais a gente precisava olhar para prever a gravidade desses pacientes E em relação às medidas que a gente faz à beira-leito esse estudo avaliou capacidade vital PMAX e PMAX e conseguiu identificar que uma medida reduzida já no momento da avaliação inicial da admissão do paciente desses três preditores ou uma queda uma redução maior do que 30% também em qualquer um desses três indicava um paciente com maior chance de necessidade de ventilação mecânica Então esse estudo é o que classicamente traz para a gente aquela ideia de que pacientes com menores valores de CVF PMAX e PMAX têm mais chance de serem entubados É o trabalho que definiu para a gente aquela regra do 20, 30, 40 Então uma CVF menor do que 20 uma PMAX menor do que 30 e uma PMAX menor que 40 são preditores de intubação de necessidade de ventilação mecânica em pacientes com Guillain-Barré ou uma queda de 30% entre a avaliação inicial e a avaliação subsequente do paciente dentro da UTI estávamos falando aqui de pacientes antes de serem entubados E por fim o paciente que tinha na imagem inicial ou na imagem dentro da UTI qualquer cometimento de parênquima especialmente infiltrados indicando broncoaspiração ou pneumonia e a telectasia tinha uma chance maior também de ir para o tubo em seguida em 2003 o grupo francês fez um estudo tentando avaliar as mesmas coisas as variáveis avaliadas nesse estudo foram variáveis um pouco mais fáceis da gente ver são basicamente variáveis clínicas e laboratoriais então a fraqueza de membros abolição de reflexo acometimento de nervos cranianos e algumas alterações de laboratório em especial AST e ALT só mostrando para vocês como era feita a avaliação da fraqueza essa era a forma como eles graduavam a fraqueza de membros superiores e inferiores e isso era acompanhado nos pacientes ao longo da internação e o que a gente percebe que o paciente que tem um tempo de doença curto então um paciente que evolui rapidamente com a necessidade de admissão intrahospitalar que não consegue se manter em pé demonstrando uma fraqueza importante que não consegue levantar o braço da cama que não consegue levantar a cabeça da cama que não tosse bem todos esses foram variáveis associadas a maior taxa de ventilação mecânica e por fim elevação de enzimas hepáticas também foi associada eu não cheguei a ler o motivo ou o racional para isso a gente pode discutir uma depois e eles conseguiram ver que quanto mais desses preditores o paciente somasse maior era a chance desse paciente ser entubado e ser ventilado então isso na avaliação univariada e quando eles fizeram uma avaliação multivariada eles encontraram que esses três fatores eram os principais associados eram os que mantinham perdão a associação com a necessidade de entubação então o tempo de evolução de doença incapacidade de levantar a cabeça da cama e uma capacidade vital reduzida menor do que 60% do valor predito e esses três essas três variáveis foram as variáveis indicadas pelo grupo para avaliação do paciente do risco de entubação durante a internação também um estudo francês tentou avaliar quais eram as características clínicas mas dessa vez também quais eram as características eletrofisiológicas quais as características da eletroneuromiografia estavam associadas a uma maior chance de ser entubados eles tinham 302 pacientes desses 154 foram incluídos no estudo dos quais 120 ventilados perdão não ventilados e 34 ventilados e nesse estudo o grau de acometimento muscular então o grau de desabilidade o acometimento de musculatura bulbar da função bulbar perdão a incapacidade de levantar a cabeça de novo alteração de enzimas hepáticas acometimento a redução do volume da capacidade vital e aqui em especial um padrão desmielinizante foram associados a maior taxa de ventilação mecânica como é que eles faziam essa avaliação da alteração da força muscular então pela escala GBS os pacientes eram classificados de 1 a 6 perdão de 0 a 6 como pacientes saudáveis e aí à medida que os sintomas iam crescendo a classificação aumentava e o MRC que avaliava alguns grupos musculares peço desculpas porque aqui desconfigurou os grupos musculares estavam aqui e para cada um desses grupos musculares braço perna eles davam uma graduação com um total uma soma total de 60 pontos nesse estudo os pacientes foram distribuídos em 3 grupos eles conseguiram identificar que utilizando o resultado da eletroneuromiografia pacientes com um padrão desmielinizante mais importante tinham uma maior chance de serem entubados quando tinham um padrão normal ou próximo do normal aí a capacidade vital era um bom preditor então a gente pode entender que o paciente que tem uma uma disfunção eletroneuromiográfica importante desse tipo descrito no estudo é um paciente de alto risco para intubação quando ele não tem a gente ainda vai avaliar a capacidade vital para poder predizer a chance de de tubo por fim os últimos dois estudos principais que eu acho que são os mais bonitos e que a gente talvez use com mais frequência que são os mais recentes também de 2009 o estudo do grupo holandês esse estudo foi feito da seguinte maneira eles utilizaram alguns pacientes que já tinham sido selecionados para dois trials e um estudo piloto previamente num total de 397 identificaram nesses pacientes quais eram as variáveis associadas a maior chance de intubação a partir disso fizeram um score preditivo e aplicaram esse score dentro desses 397 pacientes e numa corte de validação e o que eles encontraram que o tempo de início dos sintomas até o momento de admissão no hospital quanto mais curto esse tempo maior a chance do paciente ser entubado a fraqueza bulbarou da musculatura facial um score MRC menor e uma ou um GBS maior indicariam uma maior chance de intubação isso na análise de associação quando fizeram também perdão a disfunção alteração das enzimas hepáticas quando fizeram a avaliação multivariada para poder tirar fatores confundidores da jogada eles identificaram que talvez esses três essas três características do paciente fossem as mais importantes para predizer a chance dele ser entubado e aí daqui nasce o score de insuficiência respiratória do Erasmus que a gente usa com frequência nos pacientes que a gente admite na UTI então os pacientes que tem um tempo menor entre o início dos sintomas e a admissão hospitalar recebem um score maior quando há fraqueza bulbar ou facial ganham pontuação e de acordo com o MRC quanto menor maior a pontuação sendo que esse score vai de 0 a 7 e a gente observa aqui ao lado a porcentagem de pacientes com insuficiência respiratória cresce gradualmente à medida que o score aumenta tanto na corte de derivação quanto na de validação e a gente pode classificar esses pacientes de acordo com a pontuação em baixo intermediário ou alto risco e isso consegue também diferenciar pacientes com maior e menor chance de serem entubados por fim o NBS score tem o mesmo racional primeiro um grupo de pacientes em que identificou-se algumas variáveis simples que poderiam ser obtidas a beira-leito e que prediriam a intubação e uma segunda grupo de pacientes em que a gente validou esses achados e o que esse grupo encontrou é que essas três variáveis então a fraqueza a incapacidade do paciente levantar a cabeça da cama a fraqueza bubar e a incapacidade do paciente contar de 1 a 20 numa única inspiração que é o SBC todos esses três fatores estavam associados a maior chance de entubação e eles recebiam um score que era no total de 100 pontos sendo que quanto maior esse score maior a chance do paciente ser entubado com uma área sobre a curva de 0,96 e de 0 tanto na corte de derivação quanto na de validação uma ferramenta também bastante útil e bastante fácil de ser aplicada todas essas coisas a gente pode fazer a beira-leito e tentar predizer a chance desse paciente ir para o tubo muito bem e o estudo eletrofisiológico especificamente do diafragma são três estudos os principais esse primeiro é um estudo observacional puramente que comparou pacientes normais com pacientes que tinham Guillain-Barré para o tempo de condução e o potencial de ação do frênico e do diafragma e o que basicamente eles viram que o paciente que tem Guillain-Barré tem um tempo de condução aumentado no frênico e que isso seria capaz de predizer a severidade da doença a morbidade e a mortalidade esse segundo estudo que é um observacional retrospectivo avaliou 47 pacientes inicialmente dos quais 40 foram introduzidos no estudo ele comparou tanto a condução do nervo frênico quanto o eletroneuromiografia por agulhamento do diafragma e encontrou que a necessidade de ventilação era maior em pacientes que tinham um potencial de ação do diafragma menor perdão de amplitude menor que tinham uma área de pico negativo menor essa área de pico negativo menor e uma eletroneuromiografia anormal acontece que perdão esse terceiro estudo que talvez seja de todos eles o melhor conseguiu encontrar conseguiu avaliar 70 pacientes e tentou correlacionar os achados eletrofisiológicos com os achados de função pulmonar esse estudo não conseguiu correlacionar os achados da eletroneuromiografia perdão da avaliação do nervo diafragmático com a evolução do paciente então nesse estudo de 70 pacientes isso não prediz a capacidade do paciente perdão não prediz se o paciente vai precisar ser entubado ou não e não prediz nenhum desfecho importante então de modo geral o que a gente conclui é que se a gente tiver disposição para fazer pode ser que isso ajude mas não é uma necessidade extrema existem coisas muito mais simples feitas à beira-leito que conseguem dar para a gente a resposta que a gente quer e é importante a gente saber se o paciente com guilã-barret vai ficar entubado por muito tempo e é isso que a gente vai conversar agora 20 dos pacientes com guilã 20 a 30 vão ser entubados uma parcela importante vai ficar mais do que 15 dias entubado e eu tenho que em algum momento decidir se esse paciente vai precisar de traqueostomia ou não esse estudo observacional da MEI tentou definir quais eram os fatores prognósticos perdão os fatores associados a uma ventilação prolongada mais do que três semanas conseguiram identificar basicamente uma idade maior e uma doença pulmonar de base como fatores associados a um tempo de ventilação maior mas é um estudo pequeno que talvez não conseguisse dar pra gente a resposta que a gente gostaria esse segundo tentou correlacionar os parâmetros da difunção pulmonar especialmente a capacidade vital Pmax e Pmax e uma somatória desses três valores absolutos formando esse IPF como um preditor de ventilação prolongada eles avaliaram isso no paciente quando ele foi entubado e no décimo segundo dia depois da entubação que eles consideraram como um momento de decidir se o paciente se a gente esperaria um pouco mais pro paciente ser entubado ou se o paciente já precisaria ser tracostomizado e o que eles perceberam é que nesse décimo segundo dia a alteração desses três valores então o volume corrente mais baixo um Pmax e um Pmax reduzidos eram preditores de um tempo de ventilação que ia se prolongar por mais de três semanas e a somatória aquela relação PF que é a somatória dessas três variáveis teve uma especificidade um valor preditivo positivo de 100% então é uma das coisas que a gente pode usar o paciente que tem uma capacidade vital reduzida persistentemente ao longo da internação uma Pmax e uma Pmax que não melhoram que persistem muito baixo depois de algumas de uma ou duas semanas de ventilação é um paciente com alto risco de permanecer entubado em que a gente talvez tenha que começar a pensar na traqueostomia talvez nos pacientes em que esses valores vão melhorando ao longo da internação a gente possa aguardar um pouco mais e talvez estubá-los antes da da traqueostomia ser feita e por fim esse estudo que tentou fazer uma uma avaliação funcional um preditor funcional da intubação prolongada a ideia geral era avaliar quais os pacientes que terminando a terapia imune ainda estariam sob risco de uma ventilação prolongada então eles foram os pacientes foram avaliados inicialmente antes da da terapia imune e no fim dessa dessa terapia e foram avaliadas algumas variáveis que poderiam predizer um tempo de ventilação maior do que duas semanas esse é um dos poucos trabalhos que descreve como eram manejados os pacientes e eu trouxe para que a gente tenha uma ideia de que de como talvez a gente deva conduzir o paciente na nossa UTI os pacientes eram entubados sempre que chegavam os cênios respiratórios ou hipercapnia e todos os outros casos eram decididos com uma medida de capacidade vital a beira-leito todas as vezes que essa capacidade fosse menor do que 20% o paciente era entubado eles eram mantidos em assisto controlado até a possibilidade de pressão de suporte faziam alguns períodos de suporte durante a assisto controlado e o desmame de ventilação era feito a partir do momento em que o paciente desse sinais de melhora então tinha uma recuperação da capacidade vital a traqueostomia era realizada só quando o paciente não tinha nenhum sinal de recuperação funcional 10 dias depois de terminada a imunoterapia e nesse estudo que eles viram é que a chance do paciente permanecer mais do que 15 dias ventilado estava associado a uma recuperação mais lenta nessa análise ao sódio da admissão e em especial a esse achado que era a incapacidade de fletir o pé então esse foi o achado correlacionado na análise multivariada a uma chance de intubação mais prolongada e quando esse achado clínico era associado a uma eletroneuromiografia que mostrava uma condução bloqueada do nervo isquiático isso significa uma redução maior do que 50% na amplitude do potencial de ação combinada o valor preditivo positivo chegava a 100% e esse foi um dos parâmetros e ainda é um dos parâmetros que esse grupo que é um grupo francês usa para definir o paciente que vai ser tracostomizado e o grupo holandês também fez a sua avaliação de pacientes que permaneceriam mais do que 14 dias e como desfecho secundário mais do que 21 ou 28 dias o que eles encontraram o paciente que tinha uma fraqueza generalizada maior então avaliado pelo score MRC e em especial uma fraqueza do deltóide paciente que não era capaz de levantar o braço do leito tinha uma chance maior de uma intubação prolongada e os pacientes de novo que tinham aqui o acometimento axonal ou uma não excitabilidade do nervo periférico aqui na eletroneuromiografia de nervos periféricos eram pacientes com tempo de intubação aumentado e aqui está o score que eles elaboraram e validaram o paciente que tem ventilação mecânica e incapaz de mexer os braços tem uma chance muito grande de ficar intubado por mais do que 14 dias e talvez mais do que 21 ou 28 dias e se isso se associar a uma alteração de padrão axonal ou não excitabilidade de nervos periféricos na eletroneuromiografia essa chance é ainda maior e isso são algumas das variáveis apontadas pelo estudo como variáveis que a gente pode utilizar na decisão de traqueostomizar ou não um paciente só uma ressalva que eu achei bastante interessante eles mostram o quanto os pacientes se recuperaram em 6 meses dos pacientes que foram para a ventilação mecânica só 57% voltaram a caminhar em 6 meses sendo que na intubação prolongada essa situação era ainda muito pior comparando aqui os 87% dos pacientes que não foram ventilados que voltaram a andar e quando eu estou diante de um paciente entubado e decido que ele tem condições de ser estubado tem algumas coisas que podem me ajudar a dizer se ele vai ter sucesso nessa estubação ou não exatamente isso que esse estudo avaliou e o que eles encontraram é que o paciente que tem uma capacidade vital maior uma PIMAX menor então uma PIMAX que melhora ao longo da internação são pacientes que tem uma chance maior de sucesso na estubação pacientes que se recuperaram bem da doença por fim aqueles pacientes que na imagem pulmonar ele tem qualquer sintoma de pneumonia qualquer imagem de pneumonia ou atelectasia ou que tinham antecedentes de asma DPOC TEP ou edema pulmonar ao longo da internação tinha uma chance maior de falhar são pacientes em que a gente deve estar mais atento e aí vem a pergunta a gente faz então a traqueostomia depois dos 14 dias talvez a gente queira fazer essa traqueostomia mais cedo será que vale a pena a gente antecipar será que para o paciente é melhor fazer a traqueostomia com 7 dias por exemplo esse é um estudo que saiu agora em 2020 é uma corte japonesa eles avaliaram 919 pacientes sendo que desses 136 foram submetidos a traqueostomia antes de 7 dias e 783 foram traqueostomizados ou tardiamente ou foram estubados e o que eles encontraram é que para nenhum desses desfechos nem mortalidade hospitalar nem 28 dias nem pneumonia hospitalar nem tempo de internação em UTI ou hospitalar enfim para nenhum dos desfechos avaliados a traqueostomia antes dos 7 dias teve melhor resultado acredito que fazer traqueostomia perdão aqui é essa tabela acredito que fazer traqueostomia precoce não seja uma resposta para o paciente acho que a gente tem tempo de ver se ele vai melhorar e definir a traqueostomia se todos esses outros parâmetros que a gente discutiu persistirem alterados por fim prometo que eu estou acabando uma breve passagem sobre crise miastênica é muito mais difícil avaliar a crise miastênica porque é uma doença de custo muito mais errático esses valores preditivos são muito mais difíceis de serem encontrados e o que a gente sabe é que o paciente que tem uma fraqueza importante uma fatigabilidade maior que tem uma fraqueza bilateral de face que tem um acometimento da fala ou da deglutição é um paciente de maior risco para ser entubado mas nenhum desses fatores ele consegue ser preciso porque o paciente que está mal depois de uma medicação como o Tencelon ou enfim depois de uma VNI ele pode ficar melhor ele pode sair do tubo diferente do paciente com Guilã que vai evoluindo para piora progressiva eu trouxe esse estudo para que a gente veja o que é que o que é que esse grupo observou nos seus 57 pacientes e 79 episódios de crise miastênica como apresentação clínica complicações e fatores de risco para IOT prolongado então nesse estudo os pacientes foram entubados quando ou estavam em franquia insuficiência respiratória ou tinham alguma dessas alterações uma capacidade vital reduzida uma PI max e uma PI max uma PI menor do que 20 uma PE menor do que 40 centímetros de água eles observaram que dentro da população estudada haviam duas dois picos de de idade em que aconteciam em que a crise miastênica acontecia com maior frequência então dos 20 aos 54 anos em que predominavam mulheres depois dos 55 aos 82 anos e esses pacientes tinham como fatores precipitantes principais infecção especialmente pneumonia bacteriana e alteração de medicação como um segundo fator bastante importante dentro dessa corte os pacientes 25% ficaram só sete dias 50% dos pacientes permaneceram até 13 dias estubados e 75 perdão 25 foram estubados com 7 50 estubados com 13 e 75 estubados com 31 dias mas a gente percebe que pelo menos metade ultrapassou os 13 dias que pelo menos um quarto ultrapassou um mês de tubo e ventilação os pacientes 10% dos pacientes morreram a maior parte dessas mortes associadas a causas não relacionadas diretamente à crise miastênica antes da crise 83% dos pacientes eram independentes mas só 42 voltaram para suas atividades na auto hospitalar 47% permaneceram dependentes sendo que um tubo que permaneceu por mais de duas semanas aumentava até em duas vezes a chance desse desfecho desfavorável e alguns estudos avaliaram o papel da função respiratória da função pulmonar perdão em predizer a chance do paciente ser entubado e a verdade é que nenhum deles conseguiu encontrar uma resposta conclusiva a capacidade vital foi avaliada mas ela não estava relacionada a uma maior chance de intubação talvez a PI e a PMAX pudessem predizer mas também de uma maneira ruim e eu faço uma ressalva desse estudo de que eles avaliaram a função pulmonar a PI e a PMAX e avaliaram também a função da musculatura periférica e não teve uma relação muito boa o paciente podia ter uma musculatura periférica preservada sem uma alteração significativa de desculpa podia ter uma PMAX e uma PMAX bastante alterada sem que a musculatura periférica tivesse acometido mostrando pra gente que a fraqueza de músculo de apêndice braço e perna no paciente com miastenia não prediz necessariamente quem vai entrar em insuficiência respiratória e aqui da mesma forma um estudo que avaliou capacidade vital as considerações que eu faço é que essas medidas isoladamente diferente do que acontece no Guilabarren que elas predizem melhor o paciente que vai pro tubo na miastenia elas não são capazes de ter essa precisão não é possível usar só isso pra poder definir o paciente que precisa de ventilação mecânica e a gente precisa esse paciente vai ter que ser avaliado com mais intensidade com mais regularidade e a cada momento do dia pra gente poder definir o desfecho que ele vai ter e uma vez que ele foi entubado a chance dele falhar na estubação tá relacionado diretamente a idade a presença de crises anteriores e especialmente a telectasia e a PAV esses próximos estudos avaliaram exatamente isso e o que a gente consegue perceber em todos eles é que a maior parte deles mostra uma correlação da idade com o tempo de intubação prolongado mas de modo consistente a presença de telectasia em raio-x aqui a mesma forma idade a telectasia esse apontando a presença de pneumonia de PAV durante a internação como um preditor de falha da estubação e como preditor de ventilação mecânica prolongada algo parecido um paciente que tem uma idade maior que tem uma capacidade vital mais acometida e da mesma forma um paciente que tem pneumonia ou que tem atelectasia então é importante levar em consideração que todas essas coisas a idade talvez doenças anteriores mas doenças que se desenvolveram durante a internação atelectasia e pneumonia como preditores de intubação prolongada e de falha na estubação e nas situações em que a gente não sabe se o paciente tem um hilã ou tem uma miastenia o que a gente pode usar como avaliação de desfecho então esse foi um estudo que avaliou pacientes com doenças neuromusculares e falência respiratória de modo geral a ideia era tentar ver como era a mortalidade como era o desfecho funcional e tentar encontrar fatores que pudessem predizer ventilação prolongada e o que a gente percebe é que pacientes que tinham uma PI uma PI max menores mais reduzidas ou que já chegaram na internação com pH menor com PO2 menor um PCO2 aumentado todos esses fatores estavam associados a uma chance de ventilação mecânica mais prolongada e também a desfechos funcionais piores por fim um comentário sobre VNI de modo bastante sintético a gente tem dois grupos clássicos de doença a miastenia é um grupo com que a gente vai se sentir mais entusiasmado em usar a VNI porque é um paciente que fadiga pelo esforço repetitivo talvez a VNI alivie esse esforço e a gente consiga postergar a intubação pacientes que tem uma doença de base que melhoram já com a VNI DPOC falência insuficiência cardíaca agora nos pacientes com guilã em que a insuficiência respiratória se instala e deve progredir ao longo dos próximos oito sete dias ou que estejam instáveis seja pela desautonomia seja porque estão num choque neurogênico por uma lesão de medula nesses pacientes a gente não deve usar a VNI com a mesma com o mesmo entusiasmo mas uma vez que esses pacientes passaram pela fase aguda e saem da intubação a VNI pode ser um método importante para a gente conseguir mantê-los fora do tubo e ter uma taxa de sucesso maior e por fim algumas mensagens para lembrar quando a gente for dar alta para os pacientes que essas doenças são em especial as doenças crônicas e progressivas o momento em que o paciente está na UTI talvez seja um bom momento para a gente conversar com a família e com o paciente sobre o que fazer das próximas vezes em que ele for hospitalizado primeiro se ele quer ser hospitalizado e o que fazer quando isso acontecer é importante a gente lembrar que o paciente que vai para casa e que vai precisar de ventilação não invasiva precisa ter uma máscara adequada ele precisa ter condições de sair do leito de se movimentar e ele precisa ter condições de comer e a gente precisa treinar o cuidador para lidar com esses dispositivos todos porque é eles que vão estar lá no momento em que a tragédia acontecer bom é isso peço desculpas pelo tempo agradeço a atenção de vocês muito bom deu para perceber que tem bastante coisa e a terra ainda é meio arenosa então gente suas perguntas para o Guilherme Oi está me ouvindo? Sim parabéns a gente está assistindo aqui a sua apresentação a gente ficou com uma dor da prática porque você falou a capacidade vital foi medida por pletitimografia foi isso? Não, não perdão a capacidade vital ela foi medida com com um teste de espirometria anormal da mesma forma como a peri a peri a peri a peri a peri sem atletimografia tá tá bom não era era mais isso que a gente estava aqui tentando imaginar como que isso seria feito na unidade obrigada obrigada bom Ana Henrique vocês tem alguma colocação vocês estão me ouvindo aí? sim boa então Gui uma dúvida que em alguns lugares você até comentou que usam valores específicos como uma capacidade vital menor que 20 a Pmax menor que menos 30 sei lá para indicar uma intubação porque às vezes esses pacientes não vão conseguir demonstrar sinais de desconforto respiratório uma coisa que a gente viu que talvez a curva desses valores seja mais importante como você comentou e eu queria saber de você e do professor pela experiência do professor o que ele costuma considerar um critério para intubar esses pacientes que a gente não tem muito contato Bom Henrique na maior parte das cortes que foram publicadas existiam algumas coisas que eram definidoras de intubação a capacidade vital menor do que 20 em alguns estudos menor do que 15 era uma indicação isso para o Guilain-Barré de intubação em relação a PI a Pmax aí esses valores tinham uma associação com a maior chance de intubação mas então seriam valores para a gente ficar atento mas não eram valores absolutos utilizados para intubar o paciente e a variação certamente foi uma variação em geral maior do que 30% foi uma forma de predizer talvez melhor e para o mesmo paciente a chance dele ir para o tubo mas também não era um valor isolado e valor isolado usado para esses trabalhos acho que só mesmo uma capacidade reduzida Henrique acho que é uma pergunta bem interessante o que eu vou te falar olha assim são doenças bem diferentes falar de Guilain-Barré falar de miasthenia são doenças bem diferentes a gente foi colocado as neuropatias agudas os porfíricos eles têm acho que um comportamento muito mais parecido com o Guilain-Barré com o Mamã Guilain-Barré do que com o miastênico mas enfim existe o Guilherme ele falou isso lá no começo existem em geral dois grandes motivos para os dentes serem tubados um falência da fraqueza da musculatura superior a proteção da via e outra é a musculatura inferior o dente que em geral não demonstra desconforto é o dente que tem a fraqueza da musculatura inferior isso é o dente que ficar de olho na evolução da capacidade vital da PMAX da EMAX é é uma coisa fundamental mas o dente que com fraqueza superior o dente começa a aspirar 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 e às vezes obstruir esse dente muitas vezes ele não vai ter nenhuma medida ou outra que seja interessante o Guilherme mostrou um estudo do professor Tarek Chachar é um estudo francês dos preditores alguns preditores para a intubação do Guilain-Barré dentro do Guilain-Barré ali tinha algumas coisas tipo as transaminases mas o mais engraçado o mais interessante é que o maior preditor com maior odds foi a tosse presença de tosse efetiva desculpa de tosse inefetiva na verdade e acho que isso é uma coisa interessante a gente ter na cabeça eu estou falando desculpa eu comecei a falar separei o raciocínio e comecei a falar não deixei claro o que eu estou falando eu estou falando dos doentes que tem neuropatia evolutiva com pouca chance de reversão em curto prazo eu estou falando do Guilain-Barré e meus porfíricos é bom e só lembrar que medir PMAX por exemplo o que a gente tem para medir aqui nossa tem o ultrassom PMAX a gente consegue medir o pico de fluxo de tosse capacidade vital às vezes a gente consegue PMAX já é um pouco mais difícil o PMAX você medir no doente estubado não é um negócio tão simples lembrar que no doente entubado quando você mede numa tacada única do torque de uma expiração só ela parece ser ela hipoestimar PMAX do doente doente entubado eu estou falando do que quando você pega um doente com uma válvula direcional e espera ele fazendo esforço até ele estabilizar o esforço máximo que ele consegue você consegue valores muito mais negativos do que numa puxada só isso é um estudo duplo educado que foi colocado lá no chest então assim existem variações também das medidas mecânicas então assim a beira-leito para o doente com Guilain-Barré superior é o mais fácil que a gente tem a gente começa a aspirar a aspirar a aspirar tem uma hora que você fala assim poxa agora eu já tenho um traquebronquite etc isso não é um atubado quando a gente começa a evoluir com fraqueza olha vou ser bem sincero com você não raramente a gente entuba tarde esse doente retendo só dores rebaixada a gente deixou passar ou não é que deixou passar resolveu fazer isso mesmo por querer que é aquela coisa você tem um dente com a paymax de menos 20 só que ele está bem sem reter só dois acordado assistindo televisão sem fraqueza muito importante periférica minha receita é relativamente alta é de onde vai esse doente puxa se ele está dentro doente e a gente está olhando para ele às vezes dá para segurar um pouco mas precisa ficar de olho nele só lembrar da paymax também que às vezes a gente usa a paymax para estubar às vezes o dente está um mês ventilando a paymax está de menos 15 só que ele está com menos 15 respirando sozinho já há bastante tempo você sabe que ele está na fase melhor da doença é outra situação então tirar o dente da ventilação mecânica com a paymax em geral esse dente já está precostalizado mas tirar o dente da ventilação mecânica com a paymax baixa é alguma coisa mais vamos dizer assim usual e bom isso não é válido para a situação mas é não é que a paymax mede torque se você medir uma paymax agora medir a seguir daqui 5 minutos de novo capaz daqui 5 minutos vir muito menor do que veio agora quer dizer indicando muito mais fraqueza isso que eu quero dizer na verdade do maior bom enfim e aí o miastênico está fora disso o miastênico ele cicla de um momento para o outro o mesmo momento que ele está péssimo daqui a pouco ele está ótimo o cúmulo que eu já vi foi um paciente que já estava de alta da UTI foi até o banheiro ele voltou começou com falta de água foi entubado de novo isso eu já vi acontecendo um dos trabalhos ele escreve um desses cartas que o paciente estava ótimo e alguns segundos depois eles tinham feito as medidas mas eles eram normais e logo em seguida o paciente foi entubado o grande motivo da VNI ter sido estudada até de forma randomizada ali no universo é esse porque a gente às vezes se segura enfim a gente não tem muita resposta mas o grande que está aspirando esse é mais fácil de indicar a intubação o grande que tem fraqueza inferior é o que o Guilherme falou às vezes você não consegue ver fraqueza desconforto o Gui mostrou aqui alguns estudos com o Guilherme Barret viram que transaminases eram um marcador de gravidade até de prognóstico a fisiologia por trás disso o senhor sabe não me arrisco muito a falar não sei se foi não foi o achado espúdio a Chachara arrisca dizer que é por lesão muscular mas enfim não sei não arrisco dizer outros marcadores de lesão muscular acho que não tiveram o mesmo sinal né sim exatamente para ser só uma colocação assim já o que a gente viveu esse ano que pelo menos eu posso dizer a mim e ao André que foi um dia que foi bem marcante a gente cuidou de um paciente miastênico em exacerbação com PMAX PMAX normais e nele prevaleciam sintomas bulbares né e aí ele estava recebendo imunoglobulina em repouso de placa e foi até um dia que o professor Leandro chegou um pouquinho mais tarde assim né aí a gente chegou ele estava se aspirando todo o tempo e enfim a gente indicou a intubação ali pediu o material e aí chegou o Leandro e pediu para sondar e entrar uma tridestimina naquela hora e tal e ele recuperou e não intubou assim então foi bem marcante para a gente porque não é tão sei lá para dos poucos que a gente viu o pessoal sintoma bulbar não era tão comum e às vezes essa decisão por repouso de placa versus voltar a medicação é difícil também marcou bastante a gente esse é um tópico acho que é um tópico bem árido repouso de placa é uma invenção que assim se o leite está intubado e não está acordado é um outro capítulo talvez seja uma coisa interessante repouso de placa no leite intubado repouso de placa no leite intubado acordado o leite está super sintomático sofrendo com aquilo depois o placa é invenção nossa nossa eu digo é uma coisa meio local bom então Guilherme muito obrigado foi excelente acho que deu para mostrar para a gente tudo que tem de literatura o quão não só a ligação que a gente pisa tá bom então e obrigado gente até amanhã obrigado Guilherme obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí